O Sol produziu uma tempestade geomagnética, que chegou ao nosso planeta nos dias 11 e 12 de outubro, que está produzindo um espetáculo de luzes no céu. Porém, além disso, esta tempestade pode afetar diretamente as redes de energia e satélites em órbita. Mas antes de assistir o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal dos segredos, para não perder nenhum vídeo do canal. As imagens que você vai ver à frente são impressionantes e está sendo produzida pela grande tempestade solar que chegou à Terra entre o dia 11 e 12. No último dia 9, foi detectada uma erupção solar massiva no lado do Sol voltado para a Terra, atingindo o planeta cerca de dois dias depois. O evento foi tão intenso que produziu um espetáculo de auroras visíveis em regiões mais altas ao sul, como Nova York. Porém, isso não é tudo. Ela também pode causar grandes danos em redes elétricas e também satélites em órbita. Bem, para que você entenda melhor, o Sol possui ciclos, atingindo sua máxima a cada 11 anos, quando a atividade solar se torna mais intensa. E é justamente neste período que espetáculos de luzes se tornam ainda mais grandiosos. Bem, as auroras se formam por conta da interação dos ventos solares com o campo magnético e a atmosfera do planeta. No entanto, raramente o fenômeno é observado em latitudes baixas. De acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, o fenômeno foi categorizado como G2, ou seja, moderadamente forte. Tempestades com essa intensidade, além de produzir auroras mais intensas, podem afetar as redes de energia e os satélites em órbita. O que não seria nada bom. Tal evento foi tão forte que pode ser observado em Nova York e até mesmo no estado de Washington, ambos nos Estados Unidos. Se a tempestade realmente afetasse o planeta, basicamente, todos os sistemas de GPS iriam falhar. E tudo que depende de sinal de localização, também. Alguns pilotos de aviões iriam sentir grandes dificuldades. A tempestade também derreteria todos os transformadores de rede de energia, causando um apagão mundial. Mas é claro que isso não irá acontecer, visto que essa tempestade solar não é tão forte o suficiente. A NOAA emitiu um alerta de tempestade geomagnética nos dias 11 e 12 de outubro. Segundo a agência, poderiam ocorrer irregularidades nas orientações de satélites e flutuações nas redes elétricas, como resultado do evento. Porém, nos dias 13 e 14, esses efeitos começariam a diminuir. Aliás, os espetáculos de luzes ainda podem ser vistos de regiões em altas latitudes, como o Canadá e o Alasca. Mas, fique tranquilo. Tudo indica que não haverá apagão mundial. Somente o espetáculo de luzes que toma conta do céu noturno. Bem, assim eu espero. E você, o que acha? Coloca sua opinião aqui nos comentários. Ah, separamos para você dois vídeos no final desse vídeo. Corre lá conferir. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho